A gente brinca no chão Aluguei um avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o prédio e sobrar o da caixa Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir, me bate cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir, me bate cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir, me bate cair no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o lombinho A gente brinca no chão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o prédio e sobrar o da caixa Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir, me bate cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai que delícia o verão Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir, me bate cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai que delícia o verão A gente mostra o lombinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão Ai que delícia o verão A gente mostra o lombinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o lombinho, a gente brinca no chão A melhor qualidade, vocês vão encontrar aqui J.R. Divulga, me bate cair no chão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri